A gente vai ter uma chuva, não sei o que, olha eu na frente. A gente vai ter uma chuva, não sei o que, olha eu na frente. A gente vai ter uma chuva, não sei o que, olha eu na frente. A gente vai ter uma chuva, não sei o que, olha eu na frente. A gente vai ter uma chuva, não sei o que, olha eu na frente. A gente vai ter uma chuva. 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 A gente vai ter uma chuva.